Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim na nossa escola Queda Livre, Boituba, Sampa, Planeta Terra, tem sempre mais uma maluca aí querendo ir a gargada de ela Muito bem, se apresenta pra gente, vamos lá Oi gente, eu sou Zadora, tenho 20 anos Muito bem, veio comemorar o aniversário Vim comemorar o aniversário, já está programado faz 5 anos Olha lá, agora sim Finalmente deu certo, graças a Deus Bom, vamos pra cima então, apresenta quem veio com você Então esse é o meu amigo Matheus E aí Matheus, com essa coragem toda, saiu na foto E aí 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 Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso ir, muita adrenalina pra mim.